Quando vou com dor, com o céu por detrás Traz nada ao sonho, com o céu por detrás Oh, com dor, a gente voa atrás Vou atrás do sonho, com o céu por detrás Ah, que o voo do condor no sol Traz-se a linha da nossa paixão Eu quero que seja mostrada no meio da rua Enrolando no chão Ah, que a gente se despedace em luz Ah, que Deus seja o que quiser Explorar a cabeça Com olho de bicho, mas com coração de mulher Quando vou com dor, com o céu por detrás Traz nada ao sonho, com o céu por detrás Ah, que a gente voa atrás Atrás do sonho, com o céu por detrás Ah, se fosse como a gente quer Ah, e se o planeta explodir Eu quero que seja Em plena manhã de domingo Que eu possa assistir Ah, que a miserável condição Da raça humana Procurando o céu Levante a cabeça E ao levantar por encanto Escorregue o céu por detrás Quando vou com o céu por detrás Quando vou com o céu por detrás Traz nada ao sonho Com o céu por detrás Traz nada ao sonho Vou com o céu por detrás Traz nada ao sonho Traz nada ao sonho Valeu Obrigado